Olá, bem-vindos ao Unicentro TV. E no dia 16 de abril se comemora o Dia Mundial da Voz. No campus de Irati, o Departamento de Fonoaudiologia programou diversas atividades que contaram com a participação de profissionais que usaram a voz como instrumento de trabalho. Aqui no campus Santa Cruz, no dia 19, também foram realizadas palestras, oficinas, orientações e apresentações artísticas. O objetivo foi conscientizar todos sobre os cuidados com a voz, os problemas relacionados ao uso excessivo, abuso de bebidas e cigarros, entre outros. E o Unicentro TV fica por aqui, mas continue ligado. Em breve nós voltaremos com novas informações da nossa Universidade. Um abraço e até lá.